Música Então pessoal, a gente vai fazer o teste aqui de supressor, velocidade, ajustado a mola aqui na pressão máxima E vamos conectar aqui o nitrogênio, o nitrogênio está com 3 mil libras, tá? Vamos ver aqui quanto que vai dar 3 mil libras, está dando no manômetro da caçadora 180 bar Que está frio hoje, vamos cronografar Vê se está tudo ligado, tudo ligado, tudo ligado, cronógrafo ligado Bom, 46 gramas dá 2.98 gramas Vamos ver o agrupamento que ele vai dar e a velocidade e a energia, ok? Como eu falei para vocês Fica duro de armar Não é nada impossível não, mas fica bem duro de armar E vamos verificar aqui A energia que vai dar Começando da esquerda para a direita Uma coisa que eu sei falar para vocês O meu olho esquerdo é que é dominante, tá? Por isso que eu não tiro com a esquerda aberta 101 joules, ok? De energia, deu 260 metros Fica duro de armar 101, isso vai com 180 bar, tá? Vocês estão vendo a burduada aqui, ó Ó, deu erro ali no cronógrafo, tá? Desconsidere-se daí O cronógrafo não aguenta tanta vazão de arma É complicado, mas agrupou lá 99 Fica pesado, vocês estão vendo, né? 100 Meus cachorros estão tudo doidos aqui Muito bagulho para eles 99 99 Vamos lá. Vamos lá. E o mínimo deu 95 joules, estou olhando no computador. O agrupamento é dentro do esperado, é dentro desse esperado mesmo. Esse chumbo é chumbo para caça de grande porte. Ali vai dar um agrupamento mais ou menos de uma latinha assim, uma latinha assim mais ou menos. Ou seja, são 90 joules. Dá para retirar, fazer coisa melhor? Dá, dá sim para melhorar muito esse agrupamento. E estamos aí, vamos baixar um pouquinho a potência, está fazendo muito barulho. Aquele cronógrafo ali, ele dá um eco danado, meus cachorros estão bravos. Mas o pressor está aprovado, viu? Porque o outro aqui não tinha condição de atirar nessa velocidade. Isso eu já te falo. Que quando usa-se esse aqui, usava esse outro aqui, era ensurdecedor. Chegava a doer o ouvido, entendeu? Chegava a doer o ouvido mesmo. E esse aqui dá para atirar de boa. Eu aqui atirando de boa. Já os meus cachorros estão... Depois eu vou mostrar meus cachorros para vocês. Esse é o Scooby. Esse aqui é a Júlio. Ô Júlio, não precisa ficar com medo não, só porque a gente está filmando. Então é isso aí. Vou baixar um pouquinho a velocidade. Vou jogar ele lá para 16 e poucos e vamos para esse chumbo aqui. Ok? Então pessoal, joguei ela para média potência, ou seja... Onde o martelo bater na boca do cano. Se o martelo bater na boca do cano, é média potência. Vou fazer mais 10 disparos com pancada 46, tá? Para a gente ver se melhora o agrupamento lá. Vou abrir aqui o nitrogênio. Abrindo o nitrogênio, está com 170 bar. Vamos aqui ver quanto de energia a gente perde. E vamos ver se a gente melhora o agrupamento. Viu que foi mais fácil de... De armar, né? Vamos lá então. Engraçado que o tiro subiu lá em cima e deu 95 Joules. Não mexer na luneta, tá? Continua a luneta, na mesma regulagem. 96 Joules. Vocês podem ver que eu perdi pouca energia. Perdi pouca energia e continuo... Agora está facinho de armar. Ficou mais agradável de atirar. Lembrando que está com 170 bar, tá? 95 Joules. Já agrupou, na minha opinião, praticamente igual ao bombeiro. Na minha opinião, agrupou melhor. Deu 90 Joules esse décimo tiro. Vamos ver quanto está de pressão aqui. Caiu para 160. 2.500 libras. Vamos agora utilizar esse aqui, o Jumbo Monster. Ele é mais leve. Vamos ver o que ele vai dar de energia. Vamos lá. Deu 78 Joules. Ali não está regulado a... A medida, tá? O peso. Você viu um dentro do outro lá, hein? Você viu um dentro do outro lá, hein? Velocidade de 78 Joules. Dentro do outro. Outro, hein, bom. Dentro do outro, caiu um. Dentro do outro, caiu um Joules. Seis. Tem mais quatro tiros para dar dez. Outro. 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 Tiro. Meu amigo. Vocês viram como deu o ponto de impacto? Falta três. Puta merda. 77, vamos para o 9 Bom, é o décimo, tá? 10 tiros, um dentro do outro Vocês viram que espetáculo? Média de 77 joules 10 disparos 10 disparos, um dentro do outro Um dentro do outro Pau Bom, vamos lá Chumbo Industrial, industrializado esse chumbo aqui Chumbo de excelente qualidade Inegável, agrupamento Perfeito 77 joules de energia Top demais Muito top E o pancata 46 também, na minha opinião É top também, só que é para caça Grande, né? Até porque quem é que vai usar um chumbo de 46 Grands para tirar em latinha? É impossível, né? Então, o 46 é um chumbo de caça mesmo De caça de médio, grande porte E realmente é para bater Eu acho que ele vai muito bem em espera Quem fica em espera, por exemplo, 25 metros, 30 metros Pá, arrebenta Mói Então, lá está o agrupamento Agrupamento de Jumbo Monster Olha, faz tempo que eu não faço um agrupamento desse Faz muito tempo que eu não faço um agrupamento desse E, para quem fala mal do cano da Nitro-X Está aí a prova que o cano é um cano bom, sim É um cano excelente É um cano que basta você achar o chumbo certo Basta você fazer a anulagem certa E o supressor, meu amigo O supressor Olha o meu cachorro em latino O supressor é top Top, top, top Não interfere no agrupamento Abafa, que é um espetáculo Tá? Bom demais Então, amigos Fazendo uma conclusão aqui Isso aqui é o chumbo pancada de 46 Grands É um chumbo para abate de animais de médio e grande porte Eu sempre faço a recomendação de no máximo, no máximo 40 metros E com certeza Com certeza, com certeza Você vai fazer um abate De um animal de médio e grande porte Por quê? Olha só o agrupamento aqui Com certeza você vai acertar um animal de médio e grande porte Porém, existe quem gosta De precisão Quero acertar no olho daquele animal Ou no olho daquele porco No olho daquele javali Aí você tem que partir Para o chumbo pesado também Porém, de industrial Ou seja, feito na indústria Eu dificilmente uso esse tipo de chumbo É muito difícil mesmo É assim que eu falo para vocês Porque o meu estilo de tiro É de no máximo 50 metros No máximo Quem me acompanha Quem anda comigo Quem está sempre comigo Sabe que 50 metros para mim Eu já estou exagerando Eu já estou exagerando Ou seja, eu já estou extrapolando Tem amigos meus que gostam de atirar 100 150 Tudo bem, eu tenho nada contra isso não Eu não faço isso Essa é uma opinião minha Eu também posso dar a minha opinião aqui Não posso? Então assim, para mim 50 metros São chumbos pesados Para animais de médio e grande forte Quem quer precisão mesmo Fala assim Não, eu quero acertar no zoinho Corte com outro chumbo Não tem problema Ela aceita A vantagem dela Que ela aceita Tanto chumbo pesado Quanto aceita chumbo De médio Se você for resumir Está excelente Muito bom Eu não tenho o que reclamar Só vai reclamar Se a pessoa não souber Fazer o ajuste Se a pessoa não souber fazer o ajuste Aí ele vai falar Não, não gostei Mas sabendo fazer o ajuste Você consegue isso aqui Tá? Você consegue isso aqui Com certeza Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo Não sei se ficou longo Mas um grande abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau